O que é preciso para ser um bom prefeito? Primeiro, é preciso se colocar no lugar do outro. Entender de verdade e sentir o que sentimos. Compreender o que queremos, desejamos e precisamos. É preciso ter experiência, vontade, força e coragem. É preciso ser verdadeiro, humano e ter novas ideias. Suar a camisa e gastar sola de sapato. Ser um verdadeiro líder. É preciso tocar o coração das pessoas e ser tocado. É preciso olhar no olho, confiar e ser confiável. Escutar mais do que falar, mas principalmente fazer, realizar. E acima de tudo, é preciso lutar pelo direito de todos nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.